Oi, seja muito bem-vindo ao Sobre a Rocha, a sua caixinha de promessas bíblicas de cada manhã. Participe do projeto Estamos Juntos, envia a sua oferta através do Pix que aparece aqui na tela e me ajude a manter o Sobre a Rocha no ar todos os dias. Afinal, Deus existe? Por que sofremos? O mundo vai acabar? Entenda sobre esses temas e muito mais através desse guia de estudo Evidências. É só você ir até a descrição do meu vídeo sobre a rocha no canal do YouTube e clicar no link ali disponível. Bom estudo para você! O texto de hoje está na Palavra de Deus, Salmos 111, versos 7 e 8. Como é bom servir a um Deus constante, não é? Um Deus que não muda, que através dos seus feitos poderosos, dos seus milagres e também da sua lei revela a nós fidelidade, revela misericórdia, retidão, toda a sua bondade, o seu infinito amor. É um privilégio nos rendermos a esse Deus. Deus é um Deus de promessa que cumpre o que diz, pode confiar. Oremos. Ó Deus Santo, Tu és tão maravilhoso, meu Pai. Te revelaste a nós, através de tantas formas, na natureza. Enfim, o Teu decálogo é de proteção e de amor, cada mandamento ali. É um reflexo do Teu caráter, Senhor, da Tua proteção sobre cada um dos Teus filhos. Nos ajuda, Senhor, a nos rendermos a Ti hoje e sempre, fazendo e cumprindo a Tua vontade. Nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.